Você não faz nada por mim. O quê? Não tá nem aí. Seis meses com meu cabelo horrível. Você prometeu trazer meu creme. Não trouxe o Hair Life? Eu preciso... sair. Vem cá. Vem cá. Seu... cabelo tá lindo. Olha pra você. Te dei Hair Life. Fica tão bem em mim. Sempre. Melhor pra você. Qual modelo? Liso e natural. Bem melhor. É disso que eu estava precisando. Como te agradeço? Sempre escolho o melhor pra você. Sou seu negão. Promete nunca mais ficar longe de mim? Entendi. Prometo. Compro tudo pra você. Milhões de caixas de Hair Life. Quero te ver linda, cheirosa, com os cabelos brilhando. Hair Life nos uniu. Hair Life nos uniu. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso?